Vocês estão muito engraçadinhas, eu vou acabar com essa graça agora de vocês, hein? Vou acabar com a graça agora de vocês, porque a gente vai fazer uma brincadeira bacana aqui. A brincadeira aqui se chama Isso ou Aquilo. Vou fazer uma pergunta pra cada uma e vocês não vão ficar em cima do muro, vão ter que escolher aí uma das opções. Manda, manda, não fujo nada aqui não. Vocês estão preparadas? Ah, vai, tô preparada. Porque saber dançar aí, aí vocês estão, né? Não são, não tem segurado, né? Pelo menos não tentando, pelo menos não tentando, né? Vamos lá. Seguinte, Isso ou Aquilo. Vai. Perder um milhão de inscritos ou fazer Meet & Greet com todos os seus inscritos no mesmo dia? No mesmo dia? Vinal, eu não consigo falar com 5.3 milhões de pessoas no mesmo dia, não, mas também não queria perder. Eu tentaria fazer o Meet & Greet. É, essa tá fácil, tentaria o Meet & Greet. Tentaria? Não, eu tentaria, não, vocês têm que conseguir, pô. Conseguiria, conseguiria, faria. É isso aí, é assim que se fala. Fiz uma foto com 100 mil pessoas de cada vez. Bonitinhas vocês, é bonitinhas vocês. Vamos pra segunda aqui então, ó. Ficar sem internet pra sempre ou ficar sem refrigerante pra sempre? Essa daí é fácil, hein? Ah, gente, essa é fácil. Olha, eu adoro refrigerante, mas sem internet, eu não tenho vida. É, eu também, a gente não trabalha sem internet, né, então... Mas precisa do refrigerante também, pra dar aquele gás, né, literalmente. Como que eu vou jogar online sem internet? Não dá, cara, a gente trabalha com internet. Não dá. Não dá pra ficar sem internet. Pronto. Não foi fácil, né? Vai, manda a próxima. Terceiro, ter o seu histórico do WhatsApp divulgado na internet ou nunca mais entrar ali no Instagram. É, nunca mais entrar no Instagram. Nunca, nossa, se faz a minha história com o WhatsApp, bebê, uuuh... O que vocês estão aprontando aí na interwebs aí? Eu não sei, eu fiquei na dúvida, mas não tenho muita certeza. Não, agora eu tenho uma pra você, Gordota. Eu tenho uma pra você. Eu inventei agora. Agora, o que você prefere? Nunca na sua vida ter a possibilidade de subir acima do bronze. No seu elo, no Loozinho. No League of Legends. Bom, ficar sem comer cachorro-quente pro resto da vida. Vai pro fé, descer pro fé. Mentira, descer pro fé. Chama a música aí, Almeida. Bom, voltamos aqui pra fazer brincadeira, né? Claro. Ah, vocês acharam que não? Christian Figueiredo depois às 11, no quê? No desafio da música? Essa é a nossa primeira collab? É a nossa primeira collab, ao vivo. Sem cortes. Vai dar merda. Sem tretas, será? Sem tretas, não, não, pelo amor de Deus, não quero ter. Não, uma tretinha ou outra. É bom pra audiência. É inevitável, é inevitável. Então vamos fazer tretinha aqui pra quem você não gosta. Que isso? Didi, aquela que começa uma briga terrível. Renato Aragão. Bom, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, onde a gente vai ter que adivinhar músicas de trás pra frente. É difícil, hein? Isso é bem ruim, no geral. Mas, ponto A, não precisa falar quem não gosta. Tá, é time DD11O. Quem perder, fala quem não gosta. DD11O. É DD11O. Tá, tá, fechou. Mas vamos lá. Bora, primeira música. Vai. Ô, pesadão. Pesadão, tava óbvio essa daí, hein? Ah, não vale. Uh, não vale. Eu vou trocar de time, se tu continuar assim. É que eu nunca puxei igual ali. Se tu continuar assim, eu vou trocar de time. Não, vem pro time, eu tô. Não, para, deixa eu ver a próxima. Próxima. Manda. Anitta, medicina. Não é veneno. Não. Veneno. Muito veneno. Agora o meu time não deu de novo. Caramba, de trás pra frente foi uma loucura. Vamos fazer, solta uma da Xuxa aí de trás pra frente, se rola. Riminal. Ziba. Gente, eu ouvi essa música muito tempo. Vigna, não comemora aquele que acertou, por favor. Nada a ver, nada a ver. Ah, sinceramente. Ziba, um beijo. Essa é a Riminal ainda. Próxima. Novinha, alguma coisa? Não. Ah, é da gaiola. Ah, é da gaiola. A produção tá ajudando a gente. Tá na gaiola. É, tá na gaiola. Nossa. O funk é bom, hein? Funk de trás pra frente foi uma vez. Aê, TD11 é o, hein? É, mas sopraram pra gente. Não, sopraram. Não, tá nisso. Não, não sopraram. Não tem que time. Não tem que time. Tô ganhando ao vivo. Ani... Olha. Espera. Anitta. Taki-taki. Ai, eu tô amando essa produção. Ai. Tão roubando. Mas a música chama Taki-taki? Tão roubando. Chama Taki-taki. A Gabi tá roubando. Não tô roubando, gente. Ah, gente, eu do mesmo time. Não tá roubando. Não tô roubando. Não tá roubando. Eu somou o pão das duas ganharam. Estamos aqui com o Cris Figueiredo. Exatamente. Uma leninha, mas agora, quando eu volto, tem veneno. E vai ter veneno nessa jogada. Nessa rodada, na verdade. Eu não quero falar quem eu pegaria, quem eu pego inscrito. Não, não vai ter pegação. Não vai ter, sabe o que? Mímica. Mímica. Exatamente. Eu vou fazer a mímica. E você vai ter que descobrir que música que é pela minha mímica. Você sabe que eu sou muito lerda, né? Mas isso que vai ser engraçado, Mariana. O Cris vai fazer a mímica até o final aqui do programa. Eu quero despertar a pior parte das pessoas. Eu quero ter um caso de vergonha. Então, vamos fazer o seguinte. Você que tá aí assistindo em casa, tenta acertar a mímica junto comigo usando a hashtag LikeFest no TVZ, tá? Porque aí, pelo menos, eu tento dar aqui uma copiada de vocês. Vamos ver se o pessoal de casa vai entender a minha mímica também. Porque eu não sei, Cris. Ó, eu vou começar com uma música bem fácil, tá? Tá. É o seguinte, ó. Já tá valendo? Tá. Tá bom. Abraço, carinho, casa, casa. Você entrou na casa e dormiu. Casa que entra e dorme porque ela tá mobiliada. Será que o pessoal de casa deviu? Você quer dar uma... Eu acho que eu fiz aqui o máximo que eu poderia. Eu não sei o que você fez, Cris. Maleninha, é que você tá por fora das músicas. Meu abrigo. Nunca. Aonde é que aquilo é um abrigo? Você entrou e dormiu. O abrigo, não. Eu desenhei aqui o meu abrigo e entrei no meu abrigo. Você podia ter feito uma chuva. Vai, vai. Você vai acertar. Próximo. Tá, quero ver. Pelo amor de Deus. Posso ir? Posso ir? Vai. Aqui, ó. Eu tô muito errada de não fazer ideia qual é o... Aqui, ó. Ó lá. Mensagem de felicidade? Não sei. A DM da Crush? É só sertanejo. Notificação preferida. Eu não conheço sertanejo, gente. Aqui, ó. É a notificação preferida, gente. Eu não fazia ideia. A notificação, o dia tava entediado. Ah, não, mano. Eu sou muito ruim nesses bagulhos. Se prepara. É só sertanejo que tem aí, porque já foi o registro. Não, não, não. Essa, se você não acertar, você é o quê? Poser. Fica falando que gosta da artista e nem gosta. Ah, não, não. Vai. Se prepara, ó. Veneno, Anitta. Caraca. Eu gosto da Anitta. Uh! Vamos rodar a clipe? Ó. Vai. Agora você acertou pra rodar a clipe. Parabéns, Valena. Muito obrigado. Anitta. O clipe agora vai ser o quê? Vai ser o quê pra vocês? Atitude 67 Cerveja de Garrafa. Roda aí! E aí E aí E aí